O pastor David, há um tempo atrás, começou a expor uma série de sermões em cima de parábolas. E, como ele sabe que eu gosto muito de parábolas, então ele me deu aí uma sugestão. Por que também você não começa a pregar em parábolas? E eu acatei essa sugestão. Como um bom amante de parábolas, eu acatei essa sugestão. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Que é a parábola do filho pródigo. Que é essa parábola que, tenho certeza, que todo mundo aqui já leu alguma vez na vida. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu uma história, você já ouviu alguém contando essa historinha quando você era criança. Mas o grande problema que nós encontramos hoje é que a maioria dos cristãos simplesmente não consegue entender e interpretar uma parábola. Quando eu era criança e ia na igreja, eu ouvia várias vezes as pessoas usando essa parábola para dizer que esta é uma parábola que deve ser usada naquele caso em que algum desviado volta para a igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu algo desse jeito. Você já ouviu alguém explicando essa parábola como a parábola do desviado. Mas será mesmo que Jesus queria transmitir essa ideia de que a mensagem daquela parábola deveria ser aplicada a um desviado? A maioria dos cristãos hoje não consegue sequer entender e interpretar uma parábola. A prova disso é que quando você vai para o YouTube e você digita lá, parábola do filho pródigo, ouve, cada um fala uma coisa. E você fala, mas isso não é possível. Como é que cada um pode falar uma coisa em cima de um texto bíblico? Como é que cada um pode interpretar de formas diferentes? Cada um tem sua forma de interpretar? Alguma coisa está errada aqui. E o que está errado é que tais pessoas simplesmente desconhecem uma chavinha mágica para interpretar a parábola. Existe um princípiozinho muito simples e fácil para se interpretar uma parábola. E se você não respeitar esse princípio, você vai criar um monstro teológico em cima de uma parábola. Ou seja, você vai afirmar algo que Jesus nunca quis afirmar com a parábola. Então, guarde aí o que eu vou te dizer, para que você não cometa esse erro ao interpretar uma parábola. Primeira coisa, guarde, parábola é sempre uma resposta dada. Então, todas as vezes que você abrir diante de uma parábola, entre com essa chave em suas mãos. Ela vai abrir a porta do entendimento. Parábola é sempre uma resposta dada. Uma resposta dada a quê? Primeiro, uma pergunta direta, em alguns casos. Por exemplo, Jesus, quem é o meu próximo? Uma pergunta. Então, contou a parábola do bom samaritano. O que Jesus quer responder com essa parábola? Ele quer simplesmente responder ao discípulo quem é o próximo dele. E naquela história que você conhece muito bem, aquele que foi espancado pelos salteadores, passa lá o levita, passa o sacerdote, pessoas que deveriam ajudar, e de repente, quem é que ajuda? Alguém que você menos esperava, o samaritano, que era o povo odiado pelos judeus. Então, as parábolas, elas estão ali para dar uma resposta a algo que foi perguntado. Mas, há ocasiões em que a parábola também responde não a uma pergunta direta. Em alguns casos, a parábola responde a uma situação. Jesus viu algo, presenciou algo, ouviu algo, alguém criticou Jesus e ele, opa, isso eu preciso dar uma resposta. Preciso responder isso aí. Então, ele conta uma parábola. Se você consegue identificar o que levou Jesus a contar a parábola, então você consegue interpretar a parábola. Mais uma dica para você. Parábolas contêm apenas uma mensagem, apenas uma verdade. O que você vê por aí são que pessoas atribuem às parábolas inúmeros significados. Inúmeros. Essa parábola significa isso, para mim isso significa aquilo, e cada um tem aí o seu significado da parábola. Saiba, a parábola é uma única verdade. Eu sei que tudo isso que eu falei aqui, o pastor David já deu na introdução, mas isso aqui para você colocar aqui, pisar na sua mente, guardar ela, para você nunca mais esquecer. Se você fizer isso, saiba, você será um bom intérprete de parábola. E você vai amar a parábola. E eu quero hoje, com os irmãos, expor essa parábola famosa que você já leu inúmeras vezes. Você até sabe citar de cor, você já contou essa historinha para o seu filhinho. Então, peço para que você se coloque em pé nesse momento. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 31. Lucas 15, 11 a 31. Todos encontraram? Sim? Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu as músicas e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas mata um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Os irmãos podem se assentar. Antes de mais nada, a nossa missão aqui é descobrir o que levou o nosso Senhor Jesus a contar essa parábola. Ou seja, a pergunta feita ou a situação em que ele viu a necessidade de contar essa parábola. Quando nós lemos o versículo 11, o texto começa assim, Jesus continuou. Isso, evidentemente, nos leva a voltar um pouquinho para trás, porque se ele continuou, é evidente que ele está contando uma parábola. É evidente que atrás disso também vem uma outra parábola. Aí nós encontramos a famosa parábola da moeda perdida. E no verso 8, a parábola começa assim, ou, qual é, opa, chegamos em ou. Isso significa também que não dá para identificar o que levou Jesus a propor essa parábola. Aí nós voltamos um pouquinho mais, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. Aí, então, nós chegamos no capítulo 15, versículo 1, e nós descobrimos o que levou Jesus a contar essa parábola. Então, são três parábolas para ilustrar uma única verdade. E aquele que você paga um, leve três. Então, hoje você vai levar três interpretações de parábola, pagando apenas o preço de um. O capítulo 15, versículo 1, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí, o versículo 3, então, ou seja, por essa razão, por esse motivo, Jesus contou essas parábolas, essas três, aliás, são quatro parábolas que Jesus contou para confrontar os fariseus e os mestres da lei. Então, coloque na sua mente o cenário. Imagine a cena agora, leia imaginativamente, coloque isso na sua mente. Imagine Jesus assentado com duas classes de pessoas, gente fina, gente boa na época. Publicanos e pecadores. Quem são os publicanos? Os publicanos eram judeus que haviam se vendido para o Império Romano, prestavam serviço ao Império Romano, cobrando impostos dos seus compatriotas. Até aí, nenhum problema, era obrigado a pagar imposto mesmo. Mas o problema é que o próprio Império Romano autorizava eles a cobrar a quantia que eles quisessem. E o que acontecia, geralmente? Eles extorquiam os seus compatriotas. Eles cobravam a mais dos seus compatriotas. E, por isso, eles eram odiados pelos judeus. Os judeus passavam distante de um publicano, porque eram traidores da pátria. Traíam o seu próprio povo. Então, era uma classe de pessoa rejeitada, que jamais você veria um judeu sentado à mesa, comendo com esse tipo de pessoa. Mas Jesus está lá, sentado com um publicano. Aí, nós temos uma outra classe de gente boa. Os pecadores. Os pecadores, essa forma de chamar as pessoas, era uma forma pejorativa, que você vai ver isso também em Gálatas. Paulo usando essa forma. Os judeus chamavam os gentios, ou seja, os não-judeus, os não-descendentes de Abraão, de pecadores. É equivalente a chamar alguém de pagão hoje em dia. Mais ou menos isso aí. Então, era uma forma bem pejorativa de se referir aos gentios, os pecadores. Que também era impossível você ver um judeu sentado à mesa para comer com um dito pecador gentil. Por quê? Porque, para você, hoje, para mim, quando a gente senta na mesa para comer, a gente só pensa em encher a barriga. Mas, para o judeu, envolve muitas coisas. Envolve a exposição da Torá. Havia a questão das comidas que podia comer, né? Coisa, animal impuro, etc. Que o gentio não estava nem aí. Então, havia a exposição da Torá. Havia a comunhão, o festejar, o alegrar-se. E, por causa disso, os judeus se afastavam. E, quando você lê lá em Gálatas, capítulo 2, você vai perceber que Pedro, quando ele está lá em Antioquia, ele está comendo com os chamados gentios, pecadores. De repente, chegam os da parte de Tiago, os judaizantes. Pedro faz o quê? Se aparta deles, temendo o que eles iam falar. Ou seja, por que Pedro fez isso? Porque era inconcebível, na mente de um judeu, sentar-se com um publicano e pecador. Mas nós temos aí, nesse quadro, o Senhor Jesus à mesa, sentado, comendo com eles. E isso causou um celeuma nos religiosos da época. E os religiosos da época, que são apresentados aqui como os fariseus e os doutores da lei, eles, ao olharem essa cena, Jesus, alegremente, comendo, expondo, ensinando aqueles gentios, publicanos e pecadores, os religiosos falaram, esse come com esse tipo de pessoa. Então, Jesus começa a contar uma parábola, para dar uma resposta a isso. E aí a gente vai ler as três parábolas agora. E se você tiver uma caneta, marque aí as palavras que eu vou te direcionar. Então, Jesus contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca a... Marque essa palavrinha. Alegremente. Risca ela aí na sua Bíblia. Alegremente, nos ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, marca de novo, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais, marca aí de novo, alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Chegamos na outra parábola. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas, uma dracma é equivalente a um dia de trabalho braçal, então ela tinha dez dias de trabalho guardado, ela perdeu um dia de trabalho guardado, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, marque aí de novo, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há, mais uma palavrinha aí, a mesma palavrinha, há alegria na presença dos anjos, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Marque essas palavras, alegria. Aí nós chegamos na parábola do filho perdido, que é conhecida popularmente como a parábola do filho pródigo. Logo de cara, nós já conseguimos identificar qual é o assunto da mensagem, pelas repetições da palavra alegrem-se, alegria. Então, o que Jesus quer realmente transmitir nessa parábola? Ele quer mostrar àqueles religiosos do seu tempo que ele estava alegremente com aqueles publicanos e pecadores porque eles haviam sido encontrados por ele. Aqueles publicanos e pecadores eram a dracma perdida, é aquela ovelha perdida. Já os fariseus e doutores da lei, nessa parábola da ovelha perdida, é aquele 99 que não precisam de arrependimento. 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, Jesus está confrontando a mentalidade dos fariseus. O conceito que os fariseus tinham com relação aos gentios, principalmente. Para o judeu, um fariseu principalmente, a ideia de salvação para um gentio era inconcebível. Na mente deles, quando o Messias viesse, ia exterminar todo mundo, começando por Samaria. Mas não ia sobrar ninguém, só ia sobrar o povo de Israel. Mas aqui nessa parábola, nós encontramos, então, três personagens nessa parábola. Uma vez que nós já lemos o contexto, uma vez que nós sabemos qual é a mensagem por trás disso, nós facilmente conseguimos identificar nessa história quem são esses personagens. Talvez você já ouviu coisas que não têm nada a ver com o que eu vou falar aqui. Mas, pelo contexto, nós sabemos que o Pai representa a pessoa de Jesus Cristo, na história do filho perdido. O filho pródigo aqui, o filho perdido, representa os publicanos e pecadores. E o irmão mais velho, que aparece nessa história, representa os religiosos da época, os fariseus e os doutores da lei. Então, facilmente, nós conseguimos identificar quem são os personagens da história. E, uma vez que você identifica o personagem da história, você, pronto, elucidou a parábola. Isso vai cercar a sua interpretação para que você não crie fantasias em cima desses personagens. O filho pródigo é o desviado que voltou. Não é um desviado que voltou. O filho pródigo, nessa história, eram publicanos e pecadores que se converteram ao ouvir a mensagem de Jesus. E Jesus está alegremente com eles ali, comendo a mesa. Então, tem nada a ver com o desviado. Então, se você identifica o contexto, identifica os personagens na parábola, facilmente você consegue aplicá-la de forma correta. Quem é a dracma perdida? Agora vocês sabem quem é a dracma perdida. Aquela única ovelha que se perdeu. Quem é aquela ovelha que se perdeu? Agora vocês sabem. E isso faz com que a sua aplicação não seja uma aplicação esdrúxula ou errada. Mas vamos lá, então, olhar a parábola do filho pródigo, olhando as partes dela, para a gente ver o que a gente pode aprender com ela. Já que a gente já sabe o contexto, já sabe por que foi escrito, o que é que aconteceu. Agora vamos dar uma olhada nela. Quando nós olhamos para a história aqui do filho pródigo, que representa os publicanos e pecadores, nós observamos que, naturalmente, essa parábola vai retratar a condição natural de todos os seres humanos. Por quê? Quando nós olhamos para o texto, o texto nos mostra que um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E o irmão mais velho depois vai dizer que ele gastou todos os seus recursos com as prostitutas. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que aqueles publicanos e pecadores, até aquele momento, eles haviam seguido o curso natural da natureza deles, da natureza caída. Eles apenas seguiram as suas próprias inclinações. e talvez você deve se lembrar que um dia você também era assim. Talvez nesse momento, você deve puxar aí na sua memória um dia em que você foi salvo por Jesus. Até aquele dia, você olhar para trás, você vai lembrar que até aquele momento você vivia o segundo curso natural da sua própria natureza. Talvez você desperdiçou o seu dinheiro com outras coisas, com drogas, prostitutas, ou com outras coisas tolas como essas. Mas, esse filho perdido, que está retratando os publicanos e pecadores, é como se nessa história Jesus estivesse mostrando quem eles eram até aquele momento. E isso faz, automaticamente, refletir em nós aquilo que nós também éramos. Eu sei que se cada um vier aqui e contar a sua história, o seu passado, eu sei que nós vamos chegar à conclusão, vivimos segundo o curso natural das nossas vidas. Paulo, quando escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, aquela igreja de eleitos, aquela igreja de salvo, ele diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. Paulo está falando do passado daqueles irmãos. No passado, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, vocês eram guiados pelo príncipe, que agora atua. E vocês viviam satisfazendo os desejos da carne de vocês. Aqueles publicanos e pecadores, até aquele momento, viveram também satisfazendo o desejo da carne deles. Por isso, eles eram detestáveis diante dos judeus, diante dos doutores e fariseus. Por quê? A história, pelo menos, de uma daquelas classes, nós sabemos o que mal ele fez, o quanto de mal ele fez. traiu a sua própria pátria, traiu os seus próprios companheiros. Mas, a parábola do filho pródigo também, ela retrata as consequências de uma vida longe de Deus. Todos nós aqui, até chegarmos a Cristo, vivemos, vivíamos uma vida seguindo o curso natural da nossa natureza. Satisfazendo os desejos da nossa carne, cometendo pecados horrendos, mas, tudo isso que fizemos no passado, é evidente que isso trouxe a você naquele tempo e talvez até o... daquilo que você fez no passado. O que nós vemos nessa parábola é que ela retrata as consequências da vida de alguém que vive longe de Deus. O que aconteceu com aquele jovem, com aquele filho mais novo? depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa-robeiras que os porcos... Você percebe os detalhes que o texto apresenta para nós? Mas aquele jovem, ele depois de esbanjar todo o dinheiro, o recurso que o seu pai havia lhe dado como parte da sua herança, depois de tudo isso, houve uma grande necessidade ali, houve fome na região e aí ele vai procurar serviço. Ele vai lá na empreiteira e encontra o serviço. E onde é que ele encontra o serviço? Para cuidar de porcos. Porcos é aquele animalzinho preferido dos judeus. Sabe aquele animalzinho que o judeu tanto ama? Esse porco está colocado aqui com a intenção exatamente de dar uma cutucada nos fariseus, mostrando a situação em que aqueles publicanos e pecadores estavam, ou seja, no fundo do poço. Imaginar um judeu cuidando de porco, trabalhando dessa forma, isso é inconcebível. Porque um porco é um animal impuro. Aí Jesus está mostrando, realmente, esses publicanos e pecadores que estão aqui do meu lado, eles de fato chegaram ao fundo do poço, estão até cuidando de porcos. Mas, a coisa, você acha que não pode piorar, mas Jesus vai e cava mais um pouquinho. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ah, piorou a situação. Além de cuidar de porco, ele queria comer a comida do porco. Consegue imaginar uma situação pior do que essa? Um cidadão, judeu, ouvindo uma história dessa, alguém que foi cuidar de porcos. Opa, que coisa ruim é essa? Que coisa terrível? Espera aí, vou piorar mais um pouquinho. Ele queria comer a comida dos porcos. Ah, não. Aí a coisa ficou terrível. Mas Jesus cavoca mais um pouquinho. ninguém lhe dava nada. A situação dele era tão terrível que nem comida de porco ele recebia. Então Jesus está retratando as consequências que aquele jovem na história colheu por escolher viver uma vida distante de Deus, por seguir o curso natural da tua vida. E era isso que havia acontecido com os publicanos naqueles dias e os pecadores. até encontrar Jesus viveram a vida seguindo o seu curso natural. E por isso colhiam as consequências daquelas suas escolhas. Por isso eles eram rejeitados. Os publicanos eram rejeitados. Consequência daquilo que eles plantaram no passado. Certamente você deve estar se lembrando aí de alguma coisa que você fez no passado, de algum pecado que você cometeu que até hoje você colhe consequências. apesar de você ter ido a Cristo Jesus, ainda hoje você colhe consequências de algo que você fez no passado. Porque lá antes de você conhecer a Cristo Jesus você andava morto em seus delitos e pecados seguindo o curso natural da sua natureza caída. Mas quando nós olhamos para essa história toda nós conseguimos identificar no jovem rico no jovem rico não no filho mais jovem um desejo a princípio de seguir o seu curso natural. E logo em seguida nós percebemos que o fato dele seguir a sua natureza caída trouxe algumas consequências. Mas nós também percebemos que o filho perdido, a história do filho perdido retrata uma linda história de arrependimento e conversão que também reflete a sua história. Se você é um convertido é claro. Vamos ver o que o texto nos diz. Caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trate-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho o abraçou e beijou o filho disse pai pequei contra os céus e contra ti Jesus está mostrando nessa parte dessa parábola que aqueles publicantes e pecadores eles de fato haviam reconhecido os seus pecados a prova disso é que eles são retratados nas duas parábolas como a dracma que foi encontrada da qual aquele que encontra aquela dracma se alegra muito aquela mulher e é retratado também como aquele pastor que encontra a sua ovelha perdida da qual ele põe nas suas costas e se alegra por ter encontrado então o que que nós percebemos que nessa história Jesus está demonstrando para aqueles fariseus os doutores da lei que os publicanos e pecadores estavam arrependidos que aquela era uma atitude de arrependimento o fato deles estarem sentados à mesa com Jesus ouvindo Jesus e por isso Jesus está alegre com ele isso de fato deve representar algo que aconteceu na sua vida esses três pontos da história do filho perdido aqui deve retratar aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje porque no passado você viveu o segundo curso natural da sua vida sofreu as consequências e ainda sofre talvez hoje mas um dia aquele pastor foi atrás de você que era uma ovelha perdida te pegou colocou nos ombros e se alegrou pela sua salvação um dia aquela mulher varreu a dracma e foi ao seu encontro e te encontrou e se alegrou por isso então essa história do filho perdido não é a história de um desviado é a história de um cristão que se converteu quando Cristo foi atrás dele é a sua história é a minha história então não use essa história para ilustrar a história de outras pessoas de um desviado é a história da nossa conversão se você pular um desses pontos aqui se você acha que você não é pecador suficiente como eram aqueles publicanos e pecadores sinto muito você está amputando aqui a história a história não lhe cabe talvez o último ponto também seja sombrio para você porque o arrependimento ele vem mediante ao reconhecimento de quem somos pai eu pequei contra ti pequei contra os céus eu não sou digno de ser chamado teu filho reconhecimento e eu sei que a sua conversão foi assim também porque no dia que você se converteu certamente você chegou diante de Deus desesperado em prantos e disse eu não sou digno me perdoa me receba como escravo então essa é a sua história essa é a história de todos os cristãos mas a parábola do filho perdido também ilustra o pai o pai é quem mesmo na história? Jesus então não confunda a doutrina o pai é Deus na teologia o pai é Deus Deus pai Deus filho aqui uma parábola está ilustrando a pessoa de Jesus não confunda teologicamente Jesus é o pai não isso é unicismo isso é outra coisa aqui está ilustrando a história o pai é retratado como? Jesus Jesus nessa história ele demonstra seu infinito amor e misericórdia porque ele estava lá sentado comendo com publicanos e pecadores demonstrando o seu amor e a sua misericórdia o texto nos diz estando ainda longe seu pai ouviu e cheio de compaixão cheio de compaixão correu para o seu filho o abraçou e o beijou o filho lhe disse pai pequei contra os céus e contra ti então observe a atitude de Jesus aqui é uma atitude de amor de compaixão para com aqueles publicanos e pecadores mas o pai disse aos seus servos depressa traga a melhor roupa e vista nele isso demonstra o que? que ele estava um mal trapilho estava fedendo porcos estava tudo sujo estava como um dos escravos do seu pai e o seu pai disse traga a melhor roupa o pai tratou o filho como se nada tivesse acontecido traga a melhor roupa e vista nele coloque nele um anel para que? para enfeitar o dedo? o anel representa a autoridade que ele tinha como um filho que havia perdido essa autoridade quando ele foi embora o pai está restituindo ao filho a sua autoridade e vista nele calçados estava descalço e andar descalço era o que os escravos do seu pai faziam então o pai está falando não eu não vou receber você como um escravo não vou receber você como um dos meus servos eu vou te receber como um filho eu vou te tratar como um filho e na salvação é isso que Jesus faz conosco porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus o que alguém acha que é? ninguém aqui é mas é assim que ele nos trata lá em João capítulo 15 Jesus diz o seguinte já não vos chamo escravos porque o escravo nada sabe não sabe o que o senhor faz por isso eu vos chamo amigos ele nos trata diferente porque ele é bondoso e gracioso ele não nos dá aquilo que nós merecemos ninguém aqui merece ser tratado como filho porque a semelhança do filho perdido nós desprezávamos a Deus nós éramos inimigos de Deus nós nem levávamos em conta a santidade de Deus mas ele foi até nós ele nos resgatou e ele nos colocou um anel de filho no dedo uma túnica de respeito de honra em nós nos tratou não de acordo com aquilo que merecíamos mas de acordo com a sua bondade e com o seu amor Jesus está fazendo isso com aqueles homens graciosamente amorosamente comendo se alegrando com a pior estirpe dos seus dias e agora nós temos a figura do irmão mais velho quem é o irmão mais velho mesmo? os mestres da lei e os fariseus o texto revela o coração deles Jesus ao mencionar essa história Jesus mostra o que havia no coração deles eles estavam observando Jesus ali comendo como publicanos e pecadores eles deveriam se alegrar com isso porque eles estavam se arrependendo dos seus pecados mas o que aconteceu com eles? enquanto isso o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo e esse ele respondeu seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo aí ele comemorou junto com o pai o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então o pai teve que insistir isso revela o coração daqueles religiosos ira raiva por ver Jesus um judeu sentado comendo com publicanos e pecadores quando na verdade eles deveriam se alegrar Jesus está expondo aqui o que há no coração deles eu estou aqui alegremente com eles enquanto vocês estão aí com raiva irados por isso mas também essa parábola revela o senso de auto-justiça que os fariseus tem os fariseus eles acreditavam que a salvação deles estava na força dos seus braços que eles conseguiam pela sua força pela sua obediência à lei alcançar mérito diante de Deus e nessa parábola Jesus trata disso também veja só mas ele respondeu ao seu pai esse é o filho mais velho olha todos esses anos tenho trabalhado como escravo olha as palavras olha o exagero eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço olha só e nunca desobedeci as tuas ordens os fariseus acreditavam que eles obedeciam cabalmente a lei de Deus e que por isso eles eram salvos por isso Jesus está retratando eles assim pessoas que acreditam que a salvação está no fato do seu serviço prestado ou no fato da sua obediência à lei e Jesus está mostrando aqui nessa história que de fato não depende do serviço deles prestado aqui como escravo nesse exagero nem tão pouco da obediência à lei então nós temos aqui os três personagens já decodificados nós temos o pai nós temos o filho mais novo nós temos o filho mais velho o pai não cabe a vocês porque o pai representa a pessoa de Jesus e ninguém aqui é capaz de fazer o que ele fez e nem dá pra fazer porque compete a ele a economia dele fazer o que ele fez não nós mas no que diz respeito aos outros dois personagens nós podemos facilmente se enquadrar em um dos dois aí então quem é você nessa parábola você se enquadra em qual aqui nessa parábola será que a parábola do filho mais jovem representa a sua vida será que você consegue olhar pro seu passado e lembrar que um dia você era um miserável pecador distante inimigo de Deus e ele lá como um bom pastor foi atrás de você varreu a casa acendeu a candeia e te resgatou encontrou a dracma perdida ou será que você é como aquele filho mais velho apenas um religioso fariseu um hipócrita que acha que as suas ações as suas atitudes servem pra ajudar em alguma coisa vamos ver vamos nos avaliar você reconhece que Deus te salvou gratuitamente mesmo você não merecendo você reconhece você reconhece que a salvação depende exclusivamente da bondade dele da misericórdia dele da vontade dele você reconhece que as suas obras não servem pra te salvar você reconhece que Deus perdoou todos os seus pecados em Cristo mas todos mesmo ou será que tem um aí que você guarda ele aí que você fala isso aqui nem Jesus perdoa ou será que você é do tipo de pessoa que fala assim nem eu mesmo me perdoa tem pessoas que dizem isso eu não me perdoa pelo que eu fiz saiba quando você faz isso você está colocando uma justiça acima da justiça de Cristo porque Cristo diz eu sou capaz de perdoar e você fala eu não ou seja a sua justiça é melhor que a dele você é melhor que ele você é mais santo do que ele você não consegue perdoar o pecado do teu próximo se não isso significa que a sua justiça é maior que a dele então a gente coloca uma justiça um pouco mais elevada você reconhece que você se alegra por ter sido salvo a alegria em você porque Deus te salvou ou ser inserido nesse corpo ser inserido nessa comunidade ser inserido no grupo dos santos isso é um peso para você servir ao Senhor cultuar ao Senhor será que tudo isso é um peso para você ou é uma alegria que você faz alegremente porque você um dia foi salvo se todas as suas respostas forem sim então você está de fato enquadrado com um filho mais novo que de fato cometeu erros que de fato cometeu pecados falhou mas que se arrependeu e hoje reconhece que a sua salvação depende única e exclusivamente de Jesus mas vamos continuar aqui um pouquinho você não consegue se alegrar quando vê uma alma sendo salva por Jesus você tem dificuldade em se alegrar para você tanto fez quanto faz quando você participa de um batismo como nós fizemos nessa semana que passou você se alegra você se alegrou com o nosso irmão Eduardo por ele estar passando por esse momento ou para você tanto fez tanto faz você é do tipo que prefere questionar ao invés de fazer como os fariseus tudo você questiona mas não é capaz de fazer nada não é capaz de pôr a mão na massa você é do tipo que encontra dificuldade quando pessoas novas chegam à comunidade quando chegam pessoas aqui para visitar você é do tipo que facilmente aceita essas pessoas abraça essas pessoas ou você tende a rejeitar essas pessoas não sei de onde vem não sei quem são era assim que os fariseus agiam havia um grupinho seleto deles ali dos fariseus e os doutores da lei qualquer um que passasse desse grupinho aqui não entrasse nesse grupinho era facilmente rejeitado por isso eles estavam rejeitando aqueles que estavam comendo com Jesus não fazia parte desse grupo será que você é assim? será que você tem dificuldade em aceitar que Deus vai trazer e está trazendo pessoas novas a essa comunidade? o seu desprezo por essas pessoas revela aquilo que está no seu coração você é do tipo que gosta de ser bajulado pelos homens e tudo aquilo que você faz é para ser visto e elogiado por eles como os fariseus? você é desse tipo? você só presta serviço a Deus se tiver pessoas te observando e tudo que você faz você faz para atrair a atenção dessas pessoas será que você é assim? ou você é do tipo que acredita que por fazer muito você merece um tratamento especial? eu ajudo muito aqui eu faço bastante coisa aqui na igreja eu mereço ser tratado melhor eu mereço um tratamento especial se todas as suas respostas aqui forem positivas parabéns você está agindo como um fariseu porque é assim que age um fariseu e o fariseu naquela história estava fazendo exatamente isso acreditando que a salvação dependia de ser judeu restringindo a salvação para outros criticando Jesus pelo que ele estava fazendo e eles mesmo não estavam fazendo nada Jesus fala disso em Mateus capítulo acho que 27 uma coisa assim também 22 se não me engano dos fariseus que colocam fardos mas eles mesmo não são capazes de mover uma palha eles rejeitavam pessoas de outra sociedade ou seja de outra etnia será que nós não fazemos isso também em semelhança aos fariseus às vezes nós somos fariseus essa é a verdade às vezes você vai agir como um fariseu mas é preciso você identificar isso o mais rápido possível e se arrepender porque agir como um fariseu por um longo período isso vai trazer consequências terríveis a sua a sua vida e a minha vida então nós precisamos nos avaliar constantemente para ver se nós de fato estamos nos enquadrando nessa categoria aqui de categoria elevada de fariseus isso pode acontecer com todos nós essa parábola ela ela reflete o que? eu não sei se você percebeu mas essa parábola ela reflete o evangelho Jesus está descrevendo nessa parábola o evangelho ou seja que antes você era inimigo dele como nós cantamos agora com ele à mesa aqueles homens estavam comendo com ele à mesa se alegrando com ele e essa é a história da nossa conversão ou seja é a história do evangelho e a história do evangelho começa reconhecendo a nossa condição de pecadores diante de Deus o evangelho começa com uma péssima notícia que você é pecador miserável condenado ao inferno começa por aqui e depois nós temos então contrapondo essa má notícia a boa notícia que Jesus Cristo é a solução para essa sua condição de pecador e agora no evangelho nós também descobrimos que Jesus ele não é não simplesmente é o meio mas a única solução e é ele que faz tudo o necessário para nos redimir ou seja verter o seu precioso sangue na cruz do calvário essa é a sua história essa é a história do evangelho então ao terminar essa parábola ao ler essa parábola ao refletir sobre essa parábola se o seu coração não se alegrar por aquilo que ele fez por você cito muito você não entendeu a parábola ou talvez você não foi nem alcançado por ele porque essa é uma parábola que nos leva para ele de volta essa é uma parábola que nos atrai é uma parábola que coloca diante de nós um espelho e nos faz enxergar ou nós somos aquele jovem moço o filho pródigo ou nós somos aquele irmão mais velho com o coração rancoroso com o coração petrificado com o coração endurecido não há outras opções essas são as nossas opções aqueles que não são salvos em Cristo Jesus tem os seus corações petrificados endurecidos e continuam vivendo segundo o curso natural da sua vida da sua natureza mas aqueles que outrora estavam nessa condição já não estão mais não podem mais viver nessa condição e aí é que nós precisamos checar a nossa vida porque pode ser que nós não sejamos um fariseu e não tenhamos o nosso coração petrificado mas hoje pode ser que estejamos caminhando nessa direção é preciso se arrepender e retornar ao caminho do pai o que eu tenho a dizer aos irmãos é se alegrem pela sua salvação essa alegria pela salvação que Davi diz lá no salmo 51 senhor torna a dar-me a alegria da salvação essa alegria da sua salvação é uma força motora que vai fazer com que você haja de forma diferente muitos cristãos quando se convertem é uma alegria é uma euforia quer ajudar quer servir quer fazer tudo quer evangelizar quer abraçar o mundo porque é contagiado por essa alegria mas passa-se o tempo aquela alegria simplesmente se esvai e fazer parte de uma comunidade acaba sendo um peso ou algo religioso domingo após domingo eu tenho que ir lá nossa feriado eu podia estar em casa descansando porque eu vou trabalhar amanhã eu tenho que ir lá na igreja senão o pastor vai me ligar acaba se tornando um peso por quê? a alegria foi sufocada você lembra quando você se converteu aquela sua alegria aquele seu desejo você queria que tivesse culto a semana inteira na comunidade para participar porque havia em você a alegria da sua salvação talvez hoje você não tem mais essa alegria e isso explica o porquê você tem reagido assim com relação a fazer parte disso aqui a cooperar com isso aqui a ajudar isso aqui talvez a sua alegria foi sufocada por outros sentimentos mas o que eu quero fazer com essa parábola o que eu quero despertar em você novamente é que Jesus se alegrou por aqueles pecadores que se arrependeram você também tem que se alegrar porque você nessa história era o publicano e o pecador o seu senhor se alegrou em te salvar então se alegre em ser salvo por ele que essa alegria permaneça no seu coração e que essa alegria motive você a servir ao senhor melhor a cuidar do seu irmão melhor a prestar atenção naqueles que estão chegando aqui na comunidade com amor e carinho porque é essa alegria que vai te motivar a alegria da tua salvação agora se você esquecer que você foi salvo ou achar que você não precisa ser salvo que você não é tão pecador assim então do que você tem que se alegrar nada você fez por merecer você fez porque você é bom você não precisa de Jesus mas se você reconhece um miserável pecador que precisa de Cristo como nós precisamos como todo mundo precisa então alegre-se porque ele te salvou quando você estava lá cuidando de porcos querendo comer lavagem comida de porcos e ninguém te deu nada mas ele foi lá te estendeu tirou aquela roupa suja que você estava fedendo porco te colocou como uma condição de filho e te vestiu com a melhor roupa e festejou a sua salvação matando um novilho gordo então eu acredito que você tem motivos para se alegrar se você genuinamente foi salvo por Cristo vamos nos colocar em pé Deus queremos agradecer porque o Senhor nos legou essa parábola linda maravilhosa que retrata a nossa condição que retrata aquilo que nós éramos antes de te conhecer obrigado Senhor porque o Senhor não nos permitiu ficar naquela condição o Senhor nos tirou nos resgatou amorosamente Pai eu quero pedir ao Senhor que a alegria da tua salvação esteja presente nos nossos corações amanhã Senhor temos que trabalhar temos que voltar a nossa rotina e certamente o desejo de murmurar o desejo de reclamar do calor de reclamar de ter que trabalhar isso certamente vai estar presente no nosso coração mas Senhor sufoque esse desejo pecaminoso esse maldito desejo de murmurar sufoque Senhor com alegria de saber que o Senhor nos salvou que ainda que tenhamos que trabalhar naquela fábrica quente ainda assim Senhor nós o fazemos com alegria porque somos salvos em Cristo Jesus e gratos ao Senhor porque o Senhor é que nos colocou naquele local Pai quero pedir Senhor que nos ajude Senhor a agir de acordo Senhor com esse desejo essa alegria que o Senhor coloca no nosso coração de ser salvo nos ajude Senhor a lembrar de quem éramos de quem somos hoje e a lembrar que tudo isso só é possível porque o Senhor mesmo nos resgatou o Senhor mesmo nos salvou Senhor nos ajude aqui como comunidade a se fortalecer cada vez mais em união nos ajude Senhor a estreitar a nossa comunhão Pai nos ajude Senhor a ter uma atitude gentil amorosa e sábia Senhor com aqueles que estão chegando diante de nós Pai eu te agradeço Senhor e alegremente te digo Senhor muito obrigado muito obrigado Senhor porque eu merecia continuar cuidando de porcos até morrer de fome eu merecia Senhor devido aos meus pecados merecia Senhor a condenação eterna mas o Senhor com a sua imensa bondade alegremente me resgatou eu agradeço pela minha salvação agradeço pela salvação dos meus irmãos Senhor muito obrigado Jesus amém 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 O que é isso?